Foi dada a largada para o seminário Qualificação em Controles Público e Social que tem o objetivo de discutir questões como transparência, ética e os principais serviços de ouvidoria prestados aos cidadãos O evento acontece na sede da Procuradoria Geral do Estado em Porto Alegre e é realizado em parceria com a Casa Civil A importância desse evento é no sentido de dar um potencial teórico, uma carga teórica aos servidores que eventualmente tenham alguma dificuldade na prática cotidiana do exercício dessas funções Entre os principais temas discutidos está a Lei de Acesso à Informação que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas Por exemplo, as receitas e gastos do Governo do Estado É um instrumento que dá efetividade ao direito do cidadão de conhecer as realidades, as realidades governamentais de participar da construção do Estado e de ter o seu direito atendido e conhecido pela administração Outro ponto importante é aproximar as pessoas da Central do Cidadão Canal que concentra dúvidas, reclamações e sugestões da população através da ouvidoria geral Os servidores que estão presentes hoje no evento são servidores que trabalham com esses temas com controle público e social nos seus respectivos órgãos E evidentemente que trabalham e conhecem a matéria, mas a qualificação sempre é necessária Então a parceria entre Casa Civil e PGE e aqui no caso da PGE é de qualificar os servidores do Estado nessa temática Música